A Minha História Mesmo que os sonhos sejam maiores que o teu coração Voe com os joelhos no chão Meu nome é Jó, te ensino a receber O que vier de Deus pra ti De coração é impossível descrever O que o Senhor vai fazer aqui Minha História Falar de um homem que aprendeu a sofrer Que a maior joia Era a fé que nunca iria perder Eu fui testado Por uma dor que parecia sem fim Mas Deus sorriu pra mim Mesmo sem forças Nunca pensei em abandonar meu Deus Desde criança Sei que Ele não esquece os teus Mesmo que os olhos sejam maiores que o teu coração Voe com os joelhos no chão Meu nome é Jó, te ensino a receber O que Deus abençoa a receber O que Deus abençoa a receber O que Deus abençoa a receber De coração é impossível descrever O que o Senhor vai fazer aqui O que Deus abençoa a receber O que Deus abençoa a receber O que Deus abençoa a receber